Salve estudantes inscritos aqui no canal Apigetualidades, beleza com vocês? Quem está falando aqui é o professor Oswaldo. E no vídeo de hoje nós vamos entrar num tema bem bacana, aonde nós vamos conhecer os tipos de chuvas. Alunos, como podem ocorrer as chuvas? Elas podem ocorrer na natureza de formas diferentes, de acordo com os fatores climáticos existentes em uma região. Também influenciam na formação de chuvas em alguns aspectos do relevo. Existem ao todo aí três tipos de chuvas, orográficas, frontais e de convecção. Vamos conhecer um pouquinho então as chuvas orográficas, que também são conhecidas como chuvas de relevo ou orogênicas. E elas vão ocorrer quando as massas de ar com muita umidade atingem as áreas com presença de montanhas ou outros tipos de elevação, como por exemplo as serras, montes e escarpas. Nesse caso, as massas de ar vão subir e vão ganhar altitude, favorecendo a condensação e a consequente formação das chuvas. Essas chuvas são comuns nas regiões de serras do mar como litoral, aqui do sudeste brasileiro e também no agréstito lá de Pernambuco. Chuvas de convecção, elas são muito comuns no verão em várias regiões do Brasil, ocorrendo principalmente no final de tarde. Ocorrem quando há intensa evaporação da água, que é provocada pelas altas temperaturas. Essa evaporação, ela forma nuvens carregadas de muita umidade. E essas nuvens vão ganhar uma altitude elevada, impulsionada pelo movimento vertical do ar, onde ocorrem as precipitações, ou seja, onde ocorrem as chuvas. As chuvas de convecção, também conhecidas como convectivas, geralmente são rápidas, de meia hora, uma hora, mais tardar duas horas. Porém, muito intensas, ou seja, acontecem na forma de temporal. É muito comum no sudeste aqui do Brasil, principalmente no verão. Elas acontecem também com frequência lá na zona equatorial. Beleza? Já indo para as chuvas frontais, elas ocorrem quando há um encontro entre uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. Neste choque, a massa de ar fria e seca, que é a mais densa, ela vai impulsionar para cima a massa de ar quente e úmida. Ao ganhar altitude, a umidade da massa de ar quente, ela vai se condensar, formando a chuva. São geralmente de intensidade média e de duração superior a chuvas convectivas. Elas são muito comuns no inverno da região sul e também do sudeste do Brasil. E também ocorrem nas áreas de latitudes médias aqui do nosso planeta. E aí, estudantes, gostaram de conhecer um pouquinho sobre os tipos de chuva? Gente, outro tema fantástico, beleza, pessoal? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós queremos. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho